Vamo nós, vamo forrasar, Salvador, meu amor, olha o camarote como tá lindo, maravilha Eita coisa boa Vamo nós E essa cê conhecem? Vamo nós Balança, balança Você faz de mim neném, você me bota no colo Me dá tudo o que eu quero Cuida bem do que é seu Você faz de mim neném, me cumprindo de carinho Sou igual um passarinho, quem sua gaiola me prendeu Vou gritar pra todo mundo, porque até agora não nasceu o quê? Vai, vai, vai Se vergonha como eu Mas você faz de mim neném, é quando a gente tá na cama Você fala que me ama, diz que tudo aquilo é meu Você faz de mim neném, molequinho tão dengoso E eu fico curioso, porque você me prometeu Um neném pra nossa casa, mas é que até agora não nasceu o quê? Neném bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu Neném bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu Já vou fazer um convite pra vocês Dia 13 de junho No parque de exposições, viu? Oh... 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 Primeiro andar Coisa boa. Na mão Salvador FM É a rádio do povão Hein, Léo? Lefinho? Se a veste não Amanhã pode acontecer tudo Inclusive nada Se a veste não A lagarta rasteja até o dia em que cria asas Se a veste não Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não Amanhã ela bate na porta da sua casa Se a veste não Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa Segue seu compasso Inexorável bem E chega lá Se a veste não Observe quem vai subindo a madeira Seja princesa ou seja lavandeira Aí mais alto vai ter que suar Amém Salvador Obrigado, graças a Deus ter vindo aqui, viu? É nossa inspiração Se eu deixe não Amanhã pode acontecer tudo em prosseguirando Se eu deixe não Que a bovinha da felicidade desce atrás Se eu deixe não A pinha ela bate na porta Se eu deixe não Toda caminhada começa no primeiro passo Amanhã, do pesadão, tem pressa Segue-se com o passo Que neve, chora, meu bem E chega lá Se eu deixe não Observe quem vai subindo a bandeira Seja a princesa ou seja a bandeira Mais alto vai Agora vou pedir um ajudinho Essa próxima música E se você me ajuda a cantar Viu, meu irmão? Me ajuda aí Eu começo, eu começo Se casamento fosse bom Se casamento fosse bom Se casamento fosse bom Se o que faz? É o quê? Se a princesa ou seja a bandeira Se a princesa ou seja a bandeira Amor Amor Amar, 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 amar e querer bem Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amar, 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 amar e querer bem Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor